Quem aí nunca viu ao menos uma dessas aberturas? É, o assunto de hoje é Power Rangers, então vamos logo com isso e roda a vinheta! Oi, eu sou o Alex. Eu sou o Matheus. E bem-vindos a mais um vídeo do canal Supremacia Nerd, e dessa vez, como vocês podem ver, é uma parceria com o canal Kikai. Bom, Power Rangers é uma franquia estadunidense criada em 1993 pela Seban Entertainment. Se bem que dizer que ela foi criada pela Saban é errado, já que a Saban comprou os direitos da série Zero Ranger pra gravar Power Rangers em cima. Bom, a série, pra começo de história, Mighty Morphin, ela foi produzida a partir das cenas da Super Sentai, que era, vamos aqui olhar na colinha A, Zero Ranger. Ou seja, eles pegavam cenas da versão japonesa, redublando elas e regravando algumas outras com os atores. Mas é claro, tudo isso com autorização da Toei, porque como eu disse antes, a Saban comprou os direitos de exibição da série. Além dessas mudanças que os dois falaram antes, a série também ganhou um aspecto mais comédia devido a sua nova adaptação. Uma coisa interessante que podemos citar, da primeira temporada, inclusive, é que a Ranger Amarela, na verdade, é um homem. Isso no Super Sentai, é claro, e tipo, até inclusive isso explica porque que ela tem aquela roupa, aquele corpo masculino, e também porque que a Ranger Rosa usa uma espécie de saia e a Ranger Amarela, não. Eu não sei, porque ela tinha bônus. Tá, pessoal, e agora vamos entrar mais um pouco no mundo da série de Mighty Morphin. Tá bom, a série começa com dois astronautas chegando em Marte, e em Marte eles encontram uma cápsula. Daí, sabe o que que você faz? Caso você for pra Marte, aí nessa expedição, como é que é a hora, que você encontra uma cápsula em Marte, abra. Abra essa cápsula. Os dois abriram a cápsula e liberaram a feiticeira Rita. Rita repulsa. Coloque fotos de Rita por aqui. E com isso, a feiticeira como não tinha nada melhor pra fazer em Marte, eles tinham atacado a Terra. Vamos lá. O dia da mudança. Versão brasileira. Herbert Richards. Felizmente estamos livres. Acorda, Rita. Sai daí, Rita. Estamos livres. E vale citar que a cena que vocês acabaram de ver é, na verdade, do Super Sentai, inteiramente, tirando, é claro, a dublagem e tudo mais. Mas bem, após isso, Zordon, que é o metor deles, com seu assistente Alpha, que é seu assistente, robozinho, pá, que fala... Zordon, Zordon, Zordon. Decidiu recrutar cinco jovens de bom coração, que é o Jason, o Zeck, a Billy, a Vini e a Kimberly. Sejam bem-vindos, humanos. Peraí, quem é você? O que é você? Eu sou Zordon, um ser interdimensional preso no parto de bonita. Oi, eu tô Alpha 5. Desculpe, mas será que alguém pode voltar à Terra pra me buscar? Eu tô muito confusa. É simples, querida. Este planeta está sendo atacado e eu trouxe vocês para salvá-lo. Ah, é claro. E com isso, eles ganham seus morfadores e aparecem, então, uns Power Rangers. É hora de morfar! Tá legal. Mas existiram muitas outras temporadas, totalizando ao todo 22, sendo a décima primeira Tempestade Ninja, que foi feita pela Disney, já que a mesma tinha comprado os direitos dos Power Rangers da Seban. Bom, então, como a Disney tinha comprado, as temporadas que vieram depois os fãs não gostaram muito. Que se sentiram um pouco meio infantilizados. Então, depois de 2010, a Saban Red adquiriu os direitos sobre a série e começou a refazer Power Rangers. Começando, então, pelo Power Rangers Samurai, Super Samurai, Megaforce, Super Megaforce. E mais atualmente, o que está sendo lançado agora nos Estados Unidos, que é o Odino Charge, que ainda não chegou no Brasil. É claro, a gente também não pode encerrar aqui o vídeo sem falar dos crossovers mais épicos da série. No caso, estamos falando de três especiais da série, sendo o primeiro, o Forever Hedge. Puxa, mas que sorte feio. Está indo pra terra. Ele está fugindo. Temos que voltar para a Mega Nave. Vamos, vamos. O segundo, o especial de 15 anos. E o último, é claro, a penúltima temporada que foi para o Ranger Super Megaforce. Onde aparecendo todos os antigos Rangers. E também nessa temporada, os Rangers da temporada conseguiam mofar com as roupas dos anteriores. Foi muito boa essa temporada. Galáxia perdida! Força animal? Dino trovão? O resgate? Força mística? Também tem um crossover muito massa aqui, que foi o especial em que aparecem as tartarugas ninja. Vocês lembram disso? Sim, no Power Rangers no espaço. Lembra quando eu acreditava ser... No quarto episódio. É, foi o quarto episódio do Power Rangers no espaço. Vai estar em torno de... Tem um crossover legal, tipo os Power Rangers, que vocês aí, quem acompanhou, vai se lembrar agora. É o quarto episódio do Power Rangers no espaço. Onde eles encontram as tartarugas ninja. Vocês lembram disso? Não, é muito difícil, porque eu era bem pequeno, mas se procurava agora... É, o Major, né? Bem pequeno. Só que foi bem legal, tipo, só um trechinho aí pra galera ver. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. É claro, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e caso não seja inscrito, se inscreva. E também inscreva-se no nosso canal, Kikae, que é onde eu e meu parceiro Elias fazemos vídeos pra vocês que curtem anime, tipo, nunca viram anime mais antigo. A gente pega, a gente assiste esse anime e a gente faz meio que uma... Com o enrede sem spoiler do anime, contando as partes romance, se a gente tiver romance, a parte porradaria, se a gente tem porrada. Curta lá no canal. É, Kikae, curta lá. Se gostar do Kikae, divulgue pros seus amigos, piche o número da escola. Divulgue. Escreva atrás do banco do busão, joga com uma pedra ali em telhado do vizinho. Like, né? Like nesse vídeo que a gente fez com uma parceria com o nosso amigo Alex, do Supremacia, nosso colega de escola. E não perca no Kikae nossa tag com o Alex. Bom, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Falou! Tchau! Oi, eu sou o Alex. E eu, Mateus. Eu sou o Goku. Eu sou o Elias. Já acabou. Desculpa. Eu espero que vocês tenham saído. 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 E eu espero que vocês tenham saído. O nosso objetivo mesmo, meu parceiro Elias, é fazer vocês assistirem animes de quase nenhum. Eu também? Eu sou oMeu. Eu sou o monkey ele, tal. Eu sou o maior prazer. Eu sou o persco da bestia. Eu sou o Farou aí. Boa tarde. E também eu fui o Potter теперь.